O Cine do Brasil está sendo revitalizado, recuperado, né? É claro, isso tem que ser feito um estudo, tem que ouvir as pessoas também. Mas eu sonho muito com o centro de Belo Horizonte como um espaço onde as pessoas possam circular mais livremente. O problema da Praça 7 é que eles estão oprimindo a gente, né, cara? Estão deixando o artesão de rua trabalhar no espaço do palco livre, né, cara? Acho que não deveria ser assim o BH. A gente não compra nada, nós fazemos o trampo e a galera vem nos oprime, brigam com a gente e generaliza. Porque tem negros bagunçando aí, fazendo as cocarinhas deles erradas e tirando o artesão da rua aí, cara. E está impedindo a família de sobreviver. E seja, sobretudo, um espaço com muitas atividades culturais, um espaço onde as crianças, os jovens possam estar, as pessoas idosas. Vamos fazer isso.